Olha só aqui meus amigos, minhas amigas, fiz aqui essa coluna, fiz ontem a tardinha, às 5 e meia da tarde mais ou menos e aqui hoje gente eu já tirei, legal porque eu tenho pressa aqui, tirei para ver isso aqui e agora eu vou tentar dar acabamento nessa coluna apesar das tabas serem um pouco já meio velha, que nem vocês viram no outro vídeo, eu amarrei bem amarradinha, escorei então ela não abriu muito, não abriu, ficou legalzinho aqui, como eu tirei aqui, quebrou uns pedacinhos aqui lembrando não tire antes de 24 horas, forma certo, não tire, ok, e espere secar bem, curar bem, se for viga de concreto é 15 dias para tirar o escoramento, aqui eu tirei hoje cedo porque eu preciso fazer aqui um trabalho como eu tenho pressa, está aqui todas as telhas ali, bonitinho aqui, eu vou cobrir esse espaço aqui aqui é a cozinha Robson do Zé, entendeu, e eu vou tentar aqui gente, revestir isso aqui vou tentar aqui fazer aqui uma massa, uma gorda de cimento e vou fazer estilo no norte quando eu aprendi, quando eu aprendi a viver mesmo, quando eu era garoto, eu vi as pessoas queimando paredes, meu pai fazia as portas, hoje é portal, cachinho, é marco, né, lá eles faziam de cimento queimado colocaria duas réguas e fazia aquele batentezinho com cimento queimado, então vou tentar aqui queimar essa massa aqui está fresquinha, ó, ó, tá fresquinha ainda, foi feito ontem, né, ontem à noite agora cedo está com, o que, menos de 12 horas mais ou menos, ok, e vamos que vamos aí, ó, então vamos lá que a gente vai fazer aqui para vocês aqui, ver se dá certo aqui, ó, eu fiz uma, coloquei pó de cimento, ó, e fiz uma, uma gorda de cimento aqui, vou mostrar para você aqui, ó tá, ó, aqui eu fiz um, uma palpa de cimento, né, só pó de cimento, mais nada lembrando, para fazer isso, a coluna está fresquinha, esse aquecimento lá está fresquinho, eu fiz ontem à noite, então está fresquinho, tá bom vamos lá, vamos, vamos, vamos começar aqui, ó, aqui vamos usar aqui uma desenpinadeira, gente ó, aqui vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. 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 Prontinho, gente. Finalizou aqui, ó. Isso aqui, como eu falei, isso aqui não é questão de economia. É porque eu queria um detalhe diferenciado e vim aqui, vim aqui a possibilidade de eu fazer aqui um cimento queimado. Só que assim, dá muito trabalho. É mais trabalho do que rebocar. Mas, aqui eu vou passar uma resina, tá bom? Então ficamos por aqui. Fui. Assim. Depois eu vou passar resina, hein? Fui. Tchau, tchau. Acompanha o nosso canal aí. Vocês vão ver aqui a cobertura da cozinha aqui do Robes do Zé, tá bom? Robes do Zé também tá a todo vapor. Chegou a quase 6 mil inscritos. Forte abraço. Não deixa o seu... Fui. Tchau, tchau.